A Prefeitura de Sete Lagoas comprou mais respiradores para criar também novos leitos de UTI para o tratamento de pacientes com a Covid-19. Com isso, a expectativa é que haja uma flexibilização de algumas atividades comerciais na cidade. As cidades estão se preparando, se tem um número alto de ocupação de leitos, é preciso ter mais até para que as pessoas comecem a respirar com mais tranquilidade. Talvez algumas atividades sejam liberadas, mas nesse momento, agora, não sei. Mas vamos ver o que está sendo proposto lá em Sete Lagoas. Os respiradores vieram de Santa Catarina e chegaram ontem a Sete Lagoas. Cada equipamento custou cerca de 60 mil reais. Dentro do nosso plano de contingência de enfrentamento ao Covid-19, nós estaremos montando novas unidades de tratamento com tecidos, as UTIs. E hoje, como vocês podem ver aqui, nós estamos recebendo aqui hoje mais 25 respiradores, onde nós estaremos tendo montado mais 10 leitos de UTI aqui, no municipal, e mais 10 leitos de UTI no nosso Olho das Graças. E ainda, ficaremos com 5 respiradores de reserva, caso venha a ser necessário, ser também implantado e aumentando o número de leitos de UTIs para tratamento. Com a compra dos equipamentos, os novos leitos já começaram a ser montados nos hospitais de Sete Lagoas. A gente está aumentando a estrutura, como foi previsto no plano de contingência, com responsabilidade dentro da nossa estrutura fixa, justamente para deixar um legado para essa população. E depois, vamos trabalhar com uma estrutura bem alinhada, bem composta, chegam outros equipamentos aqui durante a semana, justamente para melhorar nossa capacidade de assistência, e com certeza a população vai venhando. Com os novos leitos para tratamento de pacientes com a Covid, a Prefeitura acredita que vai ser possível flexibilizar o funcionamento de atividades comerciais na cidade. Nosso índice de ocupação hoje, da estrutura montada hoje, somente 20% está sendo usado. Se mantivermos o que está sendo usado na estrutura hoje, nós vamos cair de 20% para 13% só de ocupação. Então, isso que nós estamos fazendo, nós estamos fazendo nosso trabalho, nós queremos que, né, não é justo que os comerciantes pagam um preço muito grande, sendo que não há necessidade, porque nós temos estrutura para tratar das pessoas. É, apesar de que o problema nem sempre é a estrutura, pelo menos em Minas Gerais até o momento não foi, né. As pessoas que estão morrendo, estão morrendo porque tem uma comorbidade, porque a doença se agravou, não foi por falta de equipamento, não foi por falta de atendimento. Até agora nós não tivemos, espero que nós não tenhamos essa situação em Minas Gerais. Diferentemente de outros estados, Pará, por exemplo, né, Amazonas, que lá foi falta de atendimento, falta de equipamento. Lá as pessoas buscavam atendimento no hospital, não tinham, algumas morriam em casa, outras morriam no próprio hospital, mas com atendimento deficitário. E tem outros estados também que passaram apertado aí e que estão numa situação difícil hoje no Brasil. A gente vê que hoje a gente tem diferentes fases da pandemia em cada estado brasileiro, né. Porque é um país muito grande, né, de dimensões de fato continental, tem essa questão também que manda muita densidade demográfica, a questão do isolamento que foi feito lá no começo, tudo isso leva em conta. A gente tem que tratar o assunto, por exemplo, na nossa região, nós temos características diferentes de outras regiões, como por exemplo, Norte de Minas. Norte de Minas é uma outra região, é diferente, as cidades não são tão próximas umas das outras. Lá já tem uma característica, por exemplo, de cidade, de rua mais larga, de mais espaço, como por exemplo, de Vinópolis, que já, e aqui na região, tem outras cidades que são menores, cidades mais históricas, com ruas e população mais próxima às pessoas umas das outras. Tudo isso a gente tem que levar em consideração nesse momento. Mas é preciso que haja a prevenção, que é o quê? Equipar os hospitais, assim como em Pará de Minas, Sete Lagoas e outras cidades também, conforme eu falei.